Ela não pode ouvir o pininho de uma espora Ela não pode ouvir o aboio de um vaqueiro Ela não pode ouvir o forró ou uma toada Que diz logo meu vaqueiro me leve pra saqueirar Essa menina do olhar ligeiro Gosta de vaqueiro de cavalo e gato E bota de couro com neve e massa E pica a cachaça e o chão tecobar É top na selfie fazendo o biquinho Cheia de carinho com a vaqueirão Não liga pra nada, não sabe o que é pressa Uma danada dessa todo mundo ama Ela não pode ouvir o pininho de uma espora Ela não pode ouvir o aboio de um vaqueiro Ela não pode ouvir o forró ou uma toada Que diz logo meu vaqueiro me leve pra vaqueirar Ela não pode ouvir o pininho de uma espora Ela não pode ouvir o aboio de um vaqueiro Ela não pode ouvir o forró ou uma toada Que diz logo meu vaqueiro me leve pra vaqueirar Essa menina do olhar ligeiro Gosta de vaqueiro de cavalo e gato E bota de couro com neve e massa E pica a cachaça e o chão tecobar É top na selfie fazendo o biquinho Cheia de carinho com a vaqueirão Não liga pra nada, não sabe o que é pressa Uma danada dessa todo mundo ama Não liga pra nada, não sabe o que é pressa Uma danada dessa todo mundo ama Ela não pode ouvir o pininho de uma espora Ela não pode ouvir o aboio de um vaqueiro Ela não pode ouvir o forró ou uma toada Que diz logo meu vaqueiro me leve pra vaqueirar Ela não pode ouvir o pininho de uma espora Ela não pode ouvir o aboio de um vaqueiro Ela não pode ouvir o forró ou uma toada Que diz logo meu vaqueiro me leve pra vaqueirar A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o litro secar, traga a cerveja de lá A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nó e só ela que desata Cavalo é pra correr gado e carro é pra passear Boca de mulher bonita foi feita para beijar Tacando atrás da cachaça que é pra gente tomar E a mulher de gado é pro vaqueiro namorar Espalhe o areal e vamos marcar de cal E vamos correr boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, é garote no chão E a comissão dizendo se o boi valeu ou não E a vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o litro secar, traga a cerveja de lá A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nó e só ela que desata Cavalo é pra correr gado e carro é pra passear Boca de mulher bonita foi feita para beijar Tacando atrás da cachaça que é pra gente tomar E a mulher de gado é pro vaqueiro namorar Espalhe o areal e vamos marcar de cal E vamos correr boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, é garote no chão E a comissão dizendo se o boi valeu ou não E a vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o litro secar, traga a cerveja de lá A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nó e só ela que desata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o litro secar, traga a cerveja de lá A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nó e só ela que desata Comprei muita cerveja, aluguei o paredão Peguei duzentos mil emprestado com o patrão Hoje eu tô no clima, tá tudo preparado Vamos tomar uma na festa do gado Um whisky, Red Bull e cerveja bem gelada Eu tô de boa no meio da mulherada A vida é passageira, então vamos cumprir Hoje eu vou comer água, eu quero é me dividir Tome cana a noite inteira, tudo combinado Eu vou cair na bebedeira Na festa do gado e o camarote das meninas Só as preparada, essa semana é só no clima Na vaquejada Eu vou, eu vou Eu vou pra vaquejada procurar o meu amor Eu vou, eu vou Eu vou pra vaquejada me acompanhe que eu já vou Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada procurar o meu amor Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada me acompanhe que eu já vou É isso aí meu filho, a cana é doce mas é dura de ruer Quem não aguenta em pé se dei Comprei muita cerveja, aluguei o paredão Peguei duzentos mil emprestado pro patrão Hoje eu tô no clima, tá tudo preparado Vamos tomar uma na festa do gado Com uísque, Red Bull e cerveja bem gelada Eu tô de boa no meio da mulherada A vida é passageira, então vamos curtir Hoje eu vou comer água e eu quero é me divertir Tome cana a noite inteira, tudo combinado Eu vou cair na bebedeira Na festa do gado e o camarote das meninas Solas preparadas, essa semana é só no clima Da vaquejada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada procurar o meu amor Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada me acompanhe que eu já vou Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada procurar o meu amor Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada me acompanhe que eu já vou Eita, seu menino A pegada que é cinco eu conheci da grama Quem não aguenta em pé se tem Vou sair da cidade, eu vou morar no mato Trocar o tio a tio, ver o cheiro do gado Minha casa da praia, eu vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Onde é chapéu, botina, perneira, jibão Trocar o meu piano, pôr um violão Dançar forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado, pôr vaqueira massa Eu tô comprando um gado, vou virar fazendeiro Celar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejar, eu vou botar reboi no chão Eu tô comprando um gado, vou virar fazendeiro Celar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejar, eu vou botar reboi no chão Vou sair da cidade, eu vou morar no mato Trocar o tchua-tchua, ver o cheiro do gado Minha casa da praia, eu vou botar à venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, perneira, jibão Trocar o meu piano, pôr um violão Dançar forró, bolado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando um gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar é boi no chão Eu tô comprando um gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar é boi no chão É isso aí moçada Oh minha gente, chegue pra cá O som já tá tocando, a festa vai começar Vamos brincar, vamos cair na folia Quem vai cantar pra vocês é Luizinho imbecis Oh vaquerama, chegue pra cá O som já tá tocando, a festa vai começar Vamos brincar e vamos cair na folia Quem vai cantar pra vocês é Luizinho imbecis Mas nós aí com o apoio do povão No palco, no paredão, no forró a gente chama É no forró, na toada e no repente Quando conta com a gente o estilo da vaquerama Oh minha gente, chegue pra cá O som já tá tocando, a festa vai começar Vamos brincar, vamos cair na folia Quem vai cantar pra vocês é Luizinho imbecis Oh vaquerama, chegue pra cá O som já tá tocando, a festa vai começar Vamos brincar, vamos cair na folia Quem vai cantar pra vocês é Luizinho imbecis Somos vaqueiro de porta atualizado Dando conta do recado com a nossa sertanejada Nós vem com tudo, pode chover, canivete Representando o nordeste, vem Deus e pé na estrada Mas nós aí com o apoio do povão No palco, no paredão, no forró a gente chama É no forró, na toada e no repente Pode contar com a gente o estilo da vaquerama Oh minha gente, chegue pra cá O som já tá tocando, a festa vai começar Vamos brincar, vamos cair na folia Quem vai cantar pra vocês é Luizinho imbecis Oh vaquerama, chegue pra cá O som já tá tocando, a festa vai começar Vamos brincar, vamos cair na folia Quem vai cantar pra vocês é Luizinho imbecis Eu sou vaqueiro, corro no mato fechado Tenho um cavalo selado, um guarda-peito e um jibão E um coração apaixonado por alguém Que eu não digo nem por 100 quem é a minha paixão Se eu for pra vaquejada, o meu amor tá lá Se eu não pegar de boi, meu amor também tá E disfarçada mesmo, e eu chamo pra dançar Não danço com nadinho, pra ninguém desconfiar Essa menina é filha do fazendeiro Eu ganho pouco dinheiro, não dá pra dizer agora Quando for hora, vou falar com o pai dela Para me casar com ela e se não der, vamos embora Eu tô apaixonado e ela também quer Eu estou preparado pra alguém der e vier Eu já falei pra ela, seja o que Deus quiser Ninguém vai proibir dela ser minha mulher O coração não é a gente que manda o danado Se der bando e não tem como segurar E pode amar a filha do fazendeiro Deputado, engenheiro do prefeito do lugar Eu tava apaixonado, nem tinha percebido Mas quando olhei pra ela, eu fui correspondido Nem tinha me lembrado que era proibido Agora tá sem jeito, mas moramos esconder Eu sou disposto, coragem, tenho de sobra Eu sou papa, toda obra na hora que procurar E pra brigar por uma mulher que eu amo É bobagem, não reclamo, sou difícil de arregar Eu estou trabalhando na vida de vaqueiro Quem sabe amanhã eu seja o fazendeiro E só pro meu orgulho que o amor é verdadeiro Que o amor de verdade não se compra por dinheiro Pego o boi bravo, levo ele pra morar Uma mandada do patrão fazendo pedido dele Que caro ele, jogo limpo sem segredo E por que que eu vou ter medo de perder a filha dele? Eu vou ganhar dinheiro e com fé vou vencer Garanto que eu não faço a filha dele sofrer Vaqueiro não desiste do trabalho porque Luta por seu amor que também não quer perder Deixa dessa De sair dizendo que não me quer mais Deixa dessa Porque qualquer dia você vem atrás Deixa dessa Deixa dessa Mude essa conversa Você diz direto pra suas amigas Que não temos paz e vivemos em brigas Mas somente diz pra não me ver em paz Deixa de orgulho isso não tem graça Porque a máscara cai e vai dar de paz O que é agora pode não ser mais Não custa pra cima porque cai na cara Quando a filha anda e quem não anda para E você se acha e não sabe o que faz Que sabe amanhã você se arrependa E eu não queira mais e ninguém lhe entenda E você cansa as pernas de correr atrás Deixa dessa De sair dizendo que não me quer mais Deixa dessa Porque qualquer dia você vem atrás Porque qualquer dia você vem atrás Deixa dessa Deixa dessa Mude essa conversa É isso aí minha gente pra contratar O estilo da Raqueirema Luiz e Messias 994-910-08 Sem parolizinho Ou 9919-7391 Na rua onde eu moro você diz ao povo Que eu dou meia volta pra voltar de novo Mas você não quer e não me dá cartaz Isso não me abala mais se for assim Porque de dez coisas você fala em mim Oito ou nove vezes quando não é mais Se você não quer então fique calada Pra que solta pitas pra quem dá piada Logo que não quer então me deixa em paz Mas até duvido que você me esqueça Tô no coração e na sua cabeça E eu não dou um mês pra você vir atrás Deixa dessa De sair dizendo que não me quer mais Deixa dessa Porque qualquer dia você vem atrás Deixa dessa Mude essa conversa Deixa dessa De sair dizendo que não me quer mais Deixa dessa Porque qualquer dia você vem atrás Deixa dessa Deixa dessa Mude essa conversa Música 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 Você mesmo obra porque sou vaqueiro, não tem dinheiro igual o meu patrão Enquanto ele é querido do povo, anda de carro novo e eu de pés no chão Mas eu tenho algo para te ofertar, que ele não pode dar, que é o meu coração Você me humilha, você é empregado, apaixonado você aprende assim Quem sabe um dia aparece alguém que te faz de ninguém, você acha ruim Porque é cobra engolindo cobra, se aguenta esnobre, você vem pra mim Você vaqueiro, minha pele é queimada, na vaquejada sou seu tratador Se eu sou vaqueiro lá na fazenda, pra cuidar da tenda, mesmo sem valor O coração não importa a pobreza, o que sobra é nobreza, o que vale é o amor Quem sabe o dia tudo é ao contrário, eu empresário e você é empregada Eu retribuo a sua ingratidão, te dou meu coração, tu és a minha amada Fica com raiva, juro que não fique, prova que ser rico isso não muda nada O teu orgulho te leva a ruína, para a menina de te orgulhar Pobre de mim que te admiro tanto, te vejo um encanto louco pra te amar Por eu ser pobre você ignora, quem tanto te adora e tem amor pra dar Fique sabendo que o pobre ama, dormindo em cama de vara e capim O coração é do tamanho do mundo, o amor é profundo e é feliz assim É concorrico, não tenha engano, que ele é ser humano e também tem fim Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro E quando pegou o vaqueiro, se apaixonou ligeiro E na pegada do vaqueiro É minha vaqueirama, Estúdio Tio Brasil Estilo do Vaqueirama Viva e pra todos vocês, simbora! Ela tem o dom de fazer sofrer, quem se envolvesse uma noite com ela E daí pra frente ela já esquecia, aqueles que caíam no encanto dela Era homem bebendo, era homem sofrendo, era homem chorando Tudo doido por ela Era homem bebendo, era homem sofrendo, eu aqui me coçando A desafia ela Que procura, acha e você achou Um homem de vergonha que te apaixonou Tava acostumada nos outros pisar Agora o vaqueiro te ensinou a chorar Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro E quando pegou o vaqueiro, se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro E na pegada do vaqueiro Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro O Luizinho é caceteiro Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro E na pegada do vaqueiro Ela tem o dom de fazer sofrer Quem se envolvesse uma noite com ela E daí pra frente ela já esquecia Aqueles que caia no encanto dela Era um bebendo, era um sofrendo, era um chorando Tudo doido por ela Era um bebendo, era um sofrendo, eu aqui me goçando Pra desafiar ela Quem procura acha e você achou Um homem de vergonha que se apaixonou Tava acostumada nos outros pisar Agora o vaqueiro te ensinou a chorar Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro O Messias é caceteiro Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro E na pegada do vaqueiro Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro O Luizinho é caceteiro Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro E na pegada do vaqueiro Eu sou o vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro nordeste no sonhador Sou defensor da cultura e do jibão Tava queijado, eu boto quente no porrão Eu pego o touro e dou o nó e faço bola na mão O meu cavalo é veloz e derrubador Se destacou nas corridas de morão Quem monta nele sabe que tá bem montado É o estortubado e genética de campeão Eu sou o vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou o vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou o vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou o vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Por onde corro, levo Deus no coração Pra minha mão não existe boi pesado Sou consciente e Deus escuta as minhas preces Todo mundo reconhece como o cacara do gado Vou no domingo botar um todo no chão Toda segunda acaba o casamento meu Escuta o verso do louco, toda voz rouca E uma vida é muito pouca pra quem vive como eu Eu sou o vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou o vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou o vaqueiro sim, feliz com o meu viver Tá vendo aí, tá vendo aí, você não sou o minha má Botei outra em seu lugar e ela tá morando aqui Tá vendo aí, tá vendo aí, você não sou o meu má Botei outra em seu lugar e ela tá morando aqui Você pensava que eu ia ficar sozinho Sem amor e sem carinho, meu bem, você se enganou Meu novo amor, guarda tudo bem guardado Ela com muito cuidado e você desprezou Tá vendo aí, tá vendo aí, você não sou o meu má Botei outra em seu lugar e ela tá morando aqui Tá vendo aí, tá vendo aí, você não sou o meu má Botei outra em seu lugar e ela tá morando aqui Tá vendo aí, tá vendo aí, você não sou o meu má Botei outra em seu lugar e ela tá morando aqui Tá vendo aí, tá vendo aí, você não sou o meu má Botei outra em seu lugar e ela tá morando aqui Mulher brinquenta, encrenqueira e cioenta Nem o satanás aguenta as besteiras que ela faz Tu é demais e vive caçando briga E eu não gosto de intriga, por isso eu não quero mais Tá vendo aí, tá vendo aí, você não sou o meu má Botei outra em seu lugar e ela tá morando aqui Tá vendo aí, tá vendo aí, você não sou o meu má Botei outra em seu lugar e ela tá morando aqui Puxa tatua, sua fondeu diferente Machuca, machuca, menino Eu tô com força Tá vendo aí, tá vendo aí, você não sou o meu má Tá vendo aí, tá vendo aí, você não sou o meu má Botei outra em seu lugar e ela tá morando aqui Tá vendo aí, tá vendo aí, você não sou o meu má Botei outra em seu lugar e ela tá morando aqui Mulher brinquenta, encrenqueira e cioenta Nem o satanás aguenta as besteiras que ela faz Não é demais e vive caçando briga E eu não gosto de intriga, por isso eu não quero mais Tá vendo aí, tá vendo aí, você não sou o meu má Botei outra em seu lugar e ela tá morando aqui Tá vendo aí, tá vendo aí, você não sou o meu má Botei outra em seu lugar e ela tá morando aqui Música 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 Música